Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos refletindo sobre a Palavra de Deus, pensando naquilo que temos de proposta para a nossa vida, diante dos desafios que a vida nos apresenta. Não tem ninguém que não tenha desafios, não é verdade? Tenho certeza que você está enfrentando os seus desafios. Alguns deram para você, alguns você procurou. Seja vindo ou você mesmo querendo, os desafios aparecem e nós precisamos ter muita sabedoria. Por isso, todo dia, estamos aqui no Bom Dia com oração, refletindo sobre a fonte da sabedoria, a Palavra de Deus. Querido, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. E eu queria te pedir uma coisa, se no final você gostar desse vídeo, me dá um like aí e escreve alguma coisa, algum comentário, para que mais gente saiba que vale a pena esse canal. Hoje, quero refletir com você um texto muito interessante, que está em João, capítulo 10, versículo 27. É o próprio Jesus que vai falar. E ele diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A primeira coisa que chama a atenção é essa metáfora de pessoas serem chamadas de ovelhas. A ovelha é um animal que tem limitações. Não é muito sábio, não. É um animal limitado, tem uma visão limitada, uma percepção limitada do perigo. É um animal facilmente tomado pelas garras de um, de uma fera, de um outro animal. Sendo assim, a ovelha precisa de muita atenção do pastor, de muito carinho, de muito cuidado. Ela precisa de orientação, porque senão ela se desvia de onde tem comida, de onde tem água, e ela fica também vulnerável a cair de um despenhadeiro ou de ser tragada por uma fera. É mais ou menos isso que a Bíblia quer dizer. Eu e você somos ovelhas. Nós nos achamos bons demais em muita coisa, mas nós não somos tão bons assim em tudo. Nós temos limitações. E às vezes não percebemos o perigo que está diante de nós. Não percebemos o risco que está diante de nós. Às vezes o risco não é que tem um despenhadeiro para a gente cair. Às vezes é uma amizade. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é um negócio. Às vezes é uma sociedade. Às vezes é um passeio. Às vezes é uma carona que se dá. E aquela carona pode mudar a sua história. Pode mudar o rumo da sua vida. A Bíblia está nos apresentando a possibilidade de refletirmos que Deus é o pastor e nós somos as ovelhas. Ele quer cuidar de nós e nos ajudar a aperfeiçoar os dons e talentos que já temos para que nós possamos driblar as circunstâncias difíceis e atingir os objetivos exponenciais que estão diante de nós. Agora, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus está dizendo que existem ovelhas que não são dele. Existem ovelhas que não ouvem a voz dele. Ouvem a voz de uma religião. Ouvem a voz do mundo. Ouvem a voz dos seus desejos. Ouvem a voz das tentações. Ouvem a voz dos artistas que acham que sabem de tudo. Ouvem a voz dos apresentadores de televisão. Ouvem a voz da mídia. Ouvem a voz de um monte de gente que fala muita coisa. Mas que difere daquilo que o bom pastor Jesus diz. E as pessoas estão preferindo acreditar no discurso de todo mundo e ignorar o discurso de Jesus. Então, ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se é minha ovelha, me ouve. Se não me ouve, não é minha ovelha. Se você acha que você é de Cristo. Que você tem Deus no seu coração. E você não quer ouvir o que a palavra de Jesus diz. O que as ordens de Jesus determinam. O que os mandamentos de Jesus orientam. Me desculpe. Você é uma pessoa boa. Acho que você é uma pessoa muito especial. Você só não é ovelha de Jesus. Ah, eu também não quero ser não. Eu quero viver a minha vida. Pá, pá, pá. Deixa eu te falar. Essa sua independência é ridícula. É ridícula. Sabe por quê? Porque se você estivesse numa cama, presta a ser incubado. Você não falaria assim. Se você estivesse diante de um leito de morte de alguém que você ama, você não falaria assim. Rasgue a sua arrogância. Aprenda a ser tratado como ovelha. É bom ser tratado como ovelha. Você sabe que às vezes o pastor pega a ovelha e ele tem uma ovelha assim meio rabugenta, sabe? Aquela ovelha meio rebelde. Então ele chama. O rebanho todo vai. Aquela ovelha não vai. Ele leva para um lugar, todo mundo no rebanho vai. Aquela não vai. Ele chama para beber água, todo mundo vem. Aquela não vai. Sabe o que ele faz? Ele dá uma entorcezinha na pata dela. Aí ela começa a ter uma dorzinha para andar. E sabe o que ele faz então? Ele começa a carregar ela no colo. E ela percebe que ela só está chegando a comida e a bebida porque está carregada no colo. Ela aprende a descansar no colo do pastor. Quando o pastor coloca ela no chão e ela fica boa uma semana depois, sabe o que acontece? Depois de ter comido na mão do pastor, ter bebido na mão do pastor, ter andado no colo do pastor, quando ele chama, ela é a primeira que vai. Ela é obediente. Ela segue o pastor. Ela não quer ficar longe dele em nenhum momento porque ela sabe que perto dele tem bênção, tem água, tem comida, tem proteção. Será que você vai esperar a sua pata ser quebrada para entender que você precisa de Jesus? Será que você vai esperar a dor chegar na sua caminhada para entender que você precisa de Jesus? Ah, mas eu acho que eu tenho muita fé. Eu acho que eu sou cristão. Eu acho que eu sou muito bom. Olha o que diz o versículo 27 de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Você pensa que você engana quem? Jesus sabe se você segue ou não segue. Ele sabe se você é boca para fora ou se é verdade do coração. Ele sabe se você é obediente ou desobediente. E ele diz, olha, eu as conheço. Elas me seguem. Elas me seguem. Elas me acompanham. Se eu falo, vá para cá, ela vai. Ei, até onde você segue Jesus? Você segue Jesus até onde você quer? Até onde você acha legal? Ou você segue até onde a palavra de Deus te garante? Que é o certo. Que é o jubiloso. Que é o glorioso. Que é o que vale a pena. Deixa eu te falar uma frase importante. Você precisa viver a vida que vale a pena. Essa vida que o mundo oferece. Tem muita coisa boa. Comida boa. Lugar bonito. Passeio legal. Gente bacana. Gente interessante. Namoro bacana. Tem muita coisa bonita. Mas essa vida em que você ignora o pastor e vive para você mesmo. Essa vida em que você não ouve a palavra de Deus. Não lê a Bíblia. Não ora. Não busca a Deus. Não ouve ninguém. É uma furada. Sai dessa enquanto dá tempo. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Porque eu e você temos que ser ovelhas do bom pastor. E ele conhece as suas ovelhas. E elas o seguem. Disse Jesus. Oremos. Senhor. Queremos ser ovelhas. Queremos ser obedientes. Comer na tua mão. Beber na tua mão. Sermos protegidos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que não nos bastamos. Faz algo novo na vida de cada um de nós. E que esse dia seja de bênção. Seja um dia maravilhoso. Em que a gente encontre na tua palavra. No teu aconchego. A orientação e a sustentação para cada decisão. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo. Me dão ok aí. Por favor. E copia esse link. E manda para todos os seus contatos. Se você fizer isso. Eu consigo falar do amor de Deus. Do poder de Deus para mais gente. Você me ajuda? Que Deus te abençoe. Escreve aí uma frasezinha do que você achou do vídeo. E até a próxima. Porque todo dia é dia de bom dia com oração. Até lá. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento. Essas coisas tem roubado a sua felicidade. Prejudicado a sua caminhada de uma vida plena. Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada. E talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso. Você nasceu para brilhar. Mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. É o tempo do recomeço.